Na Império, você encontra os lançamentos de Yu-Gi-Oh! com um ótimo preço, além de ter frete grátis nas avulsos nas compras acima de R$ 90,00, e você pode pagar com PicPay. Você também pode comprar seus acessórios de Yu-Gi-Oh! e o playmatch exclusivo do Fire Fenix e Gnister, mas corre porque é uma edição limitada. Acesse o link na descrição e conheça a Império Rob Store. Os monstros Attack Raptors se assemelham a vários gêneros e espécies de aves de rapina, embora com aparência mecanizada e equipados com armas. A maioria dos monstros de nível 4 é baseado no Lanidai, enquanto a maioria dos monstros do extra deck são baseados em falcões. Os monstros de nível 3 e classe 3 são baseados em águias, enquanto os membros baseados em abutres e corujas cobrem uma ampla variedade de níveis e classes. Agora vamos conhecer todos os monstros Rei de Raptor. Ataque Raptor Lanidai Doloroso Seu efeito permite que ele possa ser invocado escolhendo o monstro Attack Raptor no campo. Sofra o dano igual ao ataque dele e invoque esse monstro no campo. Uma invocação rápida e boa para a sua invocação Exis de bem instalada ou de um link. Ataque Raptor Último Strix Você pode tributar esse monstro para fazer uma invocação especial de um Exis Rei de Raptor do seu extra deck com efeitos negados, mas no final do turno ele volta para o extra deck. No entanto, é aí que vem a jogada. Você pode usar sua Huck Up Magic para fazer uma invocação Exis usando esse Rei de Raptor com os efeitos negados. O Ataque Raptor Águia Caveira Depois que ele é desassociado e enviado para o cemitério, você pode banir esse monstro para adicionar um Ataque Raptor do seu cemitério para a mão. E um bônus é que um monstro Exis que usa esse card como matéria ganha 300 de ataque. Quando o Ataque Raptor Lanius Tributo é invocado por Normal ou Especial, você pode enviar um card Ataque Raptor do seu deck para o cemitério. E na sua fase principal 2, se este card destruir um monstro em batalha, você pode adicionar uma magia rápida de Huck Up Magic. Mas você não pode fazer a invocação especial, exceto de monstros Ataque Raptor. Isso não é um grande problema, certo? Ataque Raptor Lanidai Sorrateiro Na sua fase principal, se esse monstro for invocado por Invocação Normal ou Especial neste turno, você pode invocar por Especial um monstro Ataque Raptor de nível 4 ou menos da sua mão. Ataque Raptor Lame Streaks Se ele for invocado por Especial por um efeito de Ataque Raptor ou for invocado por Invocação Normal, você pode causar 600 de dano no seu oponente. Quando o monstro do oponente declarar um ataque que escolha esse card como alvo, você pode invocar por Invocação Especial até dois monstros Ataque Raptor da sua mão. E se isso acontecer, os monstros que seu oponente controla não podem atacar esses monstros nesse turno. Ataque Raptor Lanios Cortante Na sua fase principal, se esse monstro for invocado por Normal ou Especial neste turno, você pode escolher um monstro em ataque. Coloque-o com a face para baixo em defesa. E durante sua fase principal 2, se este card atacou, você pode escolher um monstro Ataque Raptor no Cemitério. Invoque-o. Ataque Raptor Abutre Necro Uma vez por turno, você pode oferecer como tributo um monstro Ataque Raptor e depois escolher um card de magia Huck Up no seu cemitério. Adicione-o à sua mão. E além disso, você não pode invocar por Invocação Exis pelo resto do turno, exceto pelo efeito da Huck Up Magic. Ataque Raptor Dragônios Napalm Uma vez por turno, você pode causar 600 de dano a seu oponente. E além disso, monstros em sua posse não podem ativar seus efeitos pelo resto desse turno, exceto monstros Ataque Raptor. Ataque Raptor Lanius Imitador Uma vez por turno, durante sua fase principal, se este card foi invocado por Normal ou Especial, você pode aumentar em 1 o nível de todos os seus Ataque Raptors. Durante sua fase principal, se este monstro estiver no seu cemitério porque ele foi enviado para lá nesse turno, você pode baní-lo e adicionar um Ataque Raptor para sua mão, exceto Lanius Imitador. Ataque Raptor Lanius Indistinto Se você controlar outro Ataque Raptor, você pode invocar esse monstro por Especial da Mão. Se este monstro foi enviado para o cemitério, você pode adicionar um Lanius Indistinto do seu deck à sua mão. Você não pode invocar monstros por Invocação Especial no turno em que ativar qualquer efeito desse card, exceto monstros Ataque Raptor. Ataque Raptor Lanius Cortante Se você controlar o monstro Exis com a face para cima, você pode invocar esse monstro por Especial da sua mão. Você só pode invocar um Lanius Cortante dessa forma uma vez por turno. Ataque Raptor Strix Aumentador Quando o monstro Ataque Raptor que você controla for escolhido como alvo de um ataque, você pode banir esse card da sua mão. Destrua um monstro atacante. E Ataque Raptor Abutre Vingador Se você sofrer dano, você pode invocar este monstro por Especial da sua mão. E além disso, você não pode invocar monstros do extra deck pelo resto desse turno, exceto monstros Ataque Raptor. Agora vamos falar dos Exis do Arquétipo. Começando com Ataque Raptor Águia Demônio Você pode desassociar uma matéria Exis desse monstro, e depois escolher um monstro com a face para cima, invocado por Especial que seu oponente controla. Cause dano a seu oponente igual o ataque original dele no campo. Você pode usar este efeito de Ataque Raptor Águia Demônio uma vez por turno. Ataque Raptor Falcão Lâmina Flamejante Se ele for invocado por Exis, e os pontos de vida do seu oponente estiverem pelo menos 3 mil acima dos seus, você pode fazer com que este card ganhe 3 mil de ataque. Quando este monstro destruir um monstro do oponente em batalha, você pode desassociar qualquer número de matérias Exis dele. Destrua exatamente esse número de monstros que seu oponente controla. Ataque Raptor Força Strix Ganha 500 de ataque e defesa para cada monstro do tipo bestalada que você controla, que não seja esse monstro. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria Exis dele. Adicione um monstro Trevas do tipo bestalada de nível 4 do seu deck à sua mão. Ataque Raptor Falcão Explosivo Este monstro pode atacar diretamente enquanto tiver uma matéria Exis. Quando ele causar dano de batalha a seu oponente, você pode escolher um monstro que seu oponente controla, destrua-o. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria Exis desse monstro. Destrua tantos monstros invocados por especial que seu oponente controla, quanto possível. E se isso acontecer, cause 500 de dano a seu oponente para cada monstro destruído. Ataque Raptor Falcão Ascendente Ele pode atacar todos os monstros invocados por especial que seu oponente controla. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria Exis desse monstro. Depois, escolher um monstro invocado por especial com a face para cima que seu oponente controla. Este card ganha um ataque igual ao ataque atual desse monstro. Ataque Raptor Falcão Estranho Se este card tiver com o monstro Exis como matéria, ele ganha este efeito. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria Exis dele. Depois, escolher um monstro que seu oponente controla, destrua-o. E se isso acontecer, cause dano a seu oponente igual ao ataque original do monstro destruído do oponente. Se este monstro em sua posse for destruído por um card do seu oponente, em batalha ou por um efeito, e enviado para seu cemitério, você pode escolher um monstro Exis Ataque Raptor no seu cemitério, exceto Falcão Estranho. Invoque-o por especial, e se isso acontecer, associe este card a ele como matéria Exis. Ataque Raptor Falcão Revolto Você pode desassociar uma matéria desse monstro. Neste turno, ele pode atacar todos os monstros que seu oponente controla, uma vez cada. No começo da etapa de dano, se esse monstro batalhar com o monstro do oponente com a face para cima, invocado por invocação especial, o ataque e a defesa daquele monstro se tornam zero. Se este card tiver o monstro Exis Ataque Raptor como matéria, ele ganha este efeito. Uma vez por turno, você pode escolher o monstro que seu oponente controla, destrua-o. E se isso acontecer, cause dano a seu oponente igual a metade do ataque que esse monstro tinha no campo. Agora, sua evolução, o Ataque Raptor Falcão Revolto Ataque Aéreo. Você também pode invocá-lo por Exis, descartando uma Rank Up Magic. E depois, usando o monstro Exis Raid Raptor Rank 5 ou inferior que você controla como material. Transfira seus materiais para esta carta. Se este monstro foi invocado por Exis, você pode escolher um monstro que seu oponente controla, destrua-o. E se o fizer, cause dano a seu oponente, igual o ataque que ele tinha no campo. Se este monstro em sua posse é destruído por um card do oponente, por batalha ou por efeito, e enviado para o cemitério, você pode invocar por especial um Ataque Raptor Falcão Revolto do seu extra deck. E se o fizer, associe este monstro a ele como material. Ataque Raptor Falcão Canhão Satélite. Se ele foi invocado por Exis, usando o monstro Ataque Raptor como matéria, você pode destruir todos os cards de magia e armadilha que seu oponente controla. Seu oponente não pode ativar cards ou efeitos em respostas à ativação deste efeito. Durante o turno de qualquer duelista, você pode desassociar uma matéria Exis desse monstro, e depois escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Ele perde 800 de ataque para cada monstro Ataque Raptor no seu cemitério. Ataque Raptor Falcão Definitivo. Ele não é afetado por outros efeitos de cards. Você pode desassociar uma matéria desse monstro. Pelo resto desse turno, todos os monstros que seu oponente controla perderão 1000 de ataque. E além disso, os cards e efeitos do seu oponente não podem ser ativados. Se esse monstro tiver um monstro Ataque Raptor como matéria Exis, ele ganha este efeito. Uma vez por turno, durante a fase final, você pode fazer com que todos os monstros que seu oponente controla percam 1000 de ataque. Se seu oponente não controlar monstros com a face para cima, cause 1000 de dano ao seu oponente. Ataque Raptor Falcão Arsenal. Você pode desassociar uma matéria desse monstro. Invoque por invocação especial um monstro de nível 4 do tipo bestalada do seu deck. Se este monstro tiver um Ataque Raptor como matéria Exis, ele pode atacar várias vezes a cada fase de batalha até o número de materiais anexados a ele. Se ele for enviado para o cemitério, enquanto tiver um monstro Ataque Raptor como matéria, você pode invocar por especial um monstro Exis Ataque Raptor do seu extra deck, exceto o Ataque Raptor Falcão Arsenal. E se o fizer, associe esse card como matéria ao monstro invocado. Falcão Final da Fortaleza. Se este monstro tiver um monstro Exis Ataque Raptor como matéria Exis, ele não é afetado por outros efeitos de card. Uma vez por turno, você pode desassociar uma matéria desse card. Devolva todos os monstros Ataque Raptor banidos para o seu cemitério. Até duas vezes por turno, quando este monstro atacar e destruir o monstro em batalha, você pode banir o monstro Exis Ataque Raptor do seu cemitério. E depois, ele pode atacar novamente. Agora, em Duel Overload, teremos o lançamento de Ataque Raptor Sábio Strix. Se este monstro foi invocado por Invocação Link, você pode invocar por especial um monstro Bestalada de nível 4 do atributo Trevas do seu deck em posição de defesa. Mas ele não pode ser usado para uma Invocação Link. Ele também tem seus efeitos negados. Se um monstro Exis Ataque Raptor que você controla ativa seu efeito, baixe uma Rank Up Magic direto do seu deck. E se for uma magia rápida, você pode ativar nesse turno. Você só pode usar o efeito de Sábio Strix uma vez por turno. Como vocês puderam perceber, o arquétipo usa muito a Rank Up Magic, que permite você invocar um Exis de Rank maior em cima de um que você controla. Por exemplo, se você tem um Rank 4, você pode colocar um Rank 5 em cima dele, e o monstro abaixo e seus materiais se tornam matérias desse novo Exis. Cartas de Rank Up como Magia de Aumento de Classe Força Intermitente e Magia de Aumento de Classe Força da Alma Cortante são boas cartas para esse deck. Além disso, o arquétipo lida muito bem com monstros invocados por Invocação Especial. É uma boa opção de deck para Abril. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos. Legendas por TIAGO ANDERSON